Salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tô passando aí pra trazer pra vocês uma informação vinda diretamente lá do jornal argentino que o Cruzeiro estaria interessado e já fez as primeiras consultas ao lateral direito do estudiante eu vou estar deixando aí pra vocês na sequência o nome do jogador e quem que noticiou mas todos nós já sabemos que o Cruzeiro precisa de reforços na janela do mediano então vamos aguardar, né? É mais uma especulação que surge dessa vez vinda lá da Argentina, o Cruzeiro estaria de olho no lateral direito do clube estudiantes de La Plata então na sequência aí pra vocês quem é o jogador, quem noticiou, um forte abraço e tamo junto! E aí E aí E aí